No centro da mesa redonda do trezentos e sessenta graus, com o compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de... Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Adriana Bezerra, Professor União, Ítalo Aleph, Fábio Augusto e Jota Filho. O entrevistado do dia. Boa tarde, novo astro da música brasileira e que sai internacional, Felipe Rossi. É um prazer tê-lo aqui. Na verdade, era o primeiro entrevistado do dia, era Felipe Galdêncio. Eu não sei se ele se atrasou. O senhor chegou, a gente vai colocar logo aqui. Boa tarde. O Felipe Galdêncio é meu motorista, ele está estacionando o carro para vir das honras. É um prazer enorme, Dércio, estar aqui nessa bancada de amigos que faz a alegria da Paraíba nessa sexta-feira tão maravilhosa. Ok. E quem acompanha as redes sociais de Felipe Galdêncio pode assistir, né, a nossa entrevista através do Facebook, YouTube, Instagram e Twitter no endereço arroba pb em trezentos e sessenta graus. Dá pra repetir? Você pode acompanhar ao vivo, vendo as imagens da entrevista de Felipe Rossi, agora no arroba pb em trezentos e sessenta graus, ao vivo no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Também você pode assistir a entrevista de Felipe Rossi no blog do Décio, no portal extrapb.com.br, no portal expressopb.com.br, no portal pbdagente.com, no portal pautapb.com.br. Quer dizer, para assistir em todos esses lugares. Para ouvir na rede trezentos e sessenta news, mais de vinte emissoras de rádio em todo o estado. Boa tarde, Felipe Rossi. Eu lhe pergunto, de onde veio a inspiração para essa verdimenta, essa indomendária, né, quem é o seu personal style? O Felipe Galdêncio chegou, então vamos botar ele para falar aqui como isso foi criado e depois eu entro em cena para cantar. Ok, Felipe Galdêncio, agora é com você. Décio, é um prazer estar participando desse programa aqui por um motivo de alegria. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de cantar, já tive banda desde meus doze anos de idade, toco mais de seis instrumentos. Eu sou sanfoneiro, não sei se você sabe, Décio, mas sou sanfoneiro também. E dos bons, né? E sempre gostei da arte e da música, sabe? E o Felipe Rossi surgiu porque eu sempre fiz essa interpretação dele quando mais novo e automaticamente, ao fazer essa interpretação dele, as pessoas pediam para eu interpretar, por exemplo, a gente estava numa mesinha, num social, e as pessoas pediam para eu interpretar. Quando foi agora no carro, eu estava com a minha namorada, comecei a imitar, e ela fez, rapaz, parece. E eu comecei a brincar até que a página do Reginaldo Rossi oficial repostou a brincadeira e os amigos começaram a me convidar para fazer show, para brincar. Na verdade, é um hobby, né? E o grande interessante dessa é que muitas pessoas já me abordaram dizendo assim, sabe? Mas, Felipe, você é um empresário, você com mestrado, você num doutorado, você representante de classe nacionalmente, por que é que você vai se passar por isso? Eu não sabia que era pecado a arte, Décio. Eu não sabia que era pecado você se divertir e encantar, porque a gente... Quer dizer, o fato de você ser um empresário bem-sucedido, você é sócio proprietário da maior rede de academias da Paraíba, que é a Academias Corpus, Marcondes, inclusive, Malha lá, Ítalo Malha lá, eu estou matriculado mais no Malho, Adriana está doido para ganhar um 0,800, vai ter que pedir, vai ter que... Vai ter que ser back vocal dele. Eu disse a baixinha no último programa que eu participei, eu disse a baixinha que ela era convidada para a gente fazer um trabalho diferenciado. Agora é o seguinte, sabe por que não vai, Décio? Porque já é bonita, já é organizada, acho que não precisa. É saúde, baixinha. Não é só o corpo, baixinha, não é só o corpo. Nem pense que você vai se livrar dessa cortesia, que tem que fazer uma ação. O Rossi vai cantar Mon Amor hoje em sua homenagem. A catroca lá é grande, Adriana, você passa por baixo, a recepção deixa nem ver. Se você também fala com o Filipe, ele libera. 13,26, então quer dizer que só o fato de você ser empresário bem-sucedido, também, quem não sabe, Filipe foi dirigente da Associação Nacional das Academias, é uma liderança no setor. Quer dizer que só porque você tem essa veia artística, só porque vez por outra, numa sexta-feira, baixam em você o Filipe Rossi, já andaram lhe discriminando. Décio, o grande, não é questão de discriminação, sabe? Eu vejo como fato de, muita gente, se vocês forem olhar para pensar, até vocês que estão aqui no programa mesmo, qual foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? As pessoas estão vivendo uma rotina, sabe? As pessoas esquecem que às vezes para você realizar um hobby, para você aprender algo novo, não precisa de muita coisa, só a atitude. Por exemplo, a baixinha, quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez, baixinha? O que é que você tem vontade de fazer na sua vida? Eu tenho perdão. Se surfar, pular de paraquedas, o que é que você tem vontade, assim, de aprender e nunca aprender? Malhar. Malhar. Malhar na sua rede de academia. E o que é que está faltando? Com aquela... Como é que é? Com a cortesia que você me prometeu. Vitalícia. Vitalícia. Daqui a pouco estaremos com o nosso Filipe Rossi. E aí, Décio, é engraçado que ficou dos finais de semana, mas a gente já está com a agenda até forte. Quer cantar? Vamos cantar, né? O Rossi vai cantar. Já estou pedindo. Filipe, se fosse, se o entrevistado fosse mesmo Filipe Galdêncio, empresário, a gente tem que conversar sobre tanta coisa, porque sempre que Filipe vem aqui, ele tem umas sacadas, né? Porque ele é consultor de marketing e ele tem sempre muitas coisas interessantes para contar. Filipe é um cara que estuda muito, é um cara que lê muito, que pesquisa, é um empresário de sucesso. Mas hoje... E o Reginaldo Rossi, para quem não sabe, o Reginaldo Rossi, que Deus o tenha, ele era um cara extremamente inteligente, falava mais de dois idiomas. Claro, claro. Era um... Fez engenharia civil, era professor de matemática, professor de física, então era um acadêmico, sabe? Que imitava Elvis Presley. E o grande lance, viu, Décio? Eu trouxe aqui o violão, eu não quis. Até trouxe. Quer ver o que é aí para ler? Vamos, vamos. Montamos um palco para você. O Rossi vai entrar, e eu queria que vocês estivessem aqui, gente, porque tem aqui palco, tem tudo aqui no 360. E eu penso até a Marcelo, que na hora que ele estiver cantando, né, é o aumento bem para a gente, tem o retorno. O retorno, é isso que ele está pedindo. E o grande lance, Décio, é que a banda foi formada do Rossi, antes eu cantava no karaokê, e diga-se de passagem, hoje a música Garçom é uma das músicas mais cantadas em karaokê no Brasil, e eu fiquei impressionado que até a juventude conhece o Reginaldo Rossi. Eu lhe pergunto para a gente não perder tempo, porque a audiência é grande. Eu lhe pergunto, você já mandou para a sua turma aí, porque eu sei que você... Mandei, mandei. Olha, nós temos mais de 20 emissoras no Estado, mas o seu público, além do rádio, eu sei que é mídias digitais. E nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, e no Twitter, e no endereço o arroba PB em 360 graus, para assistir. E também em vários portais agora transmitindo, viu? O blog do Décio, expresso extrapb.com.br, pbdagente.com, e o pauta pb.com.br. Ouve, ouve, a pessoa pode ouvir no Rádios Net, do aplicativo, pode assistir e ouvir, no nosso canal de stream, no www.rede361.com.br. E tem mais, viu, Filipe? Às 17 horas, tem segunda edição. E esse show aqui seu, nós repetiremos no programa das 17 às 19 horas, que não é em rede estadual. É só na 100.5 FM, para a região metropolitana. Com vocês... Odessa, antes eu queria mandar um abraço para toda... O Filipe Rossi, ele já tem... Eu quero mandar um abraço para toda a minha banda, eu vou para lá, mas a banda foi formada, e o interessante, é Ronaldinho Cunha Lima, que foi o prefeito de Capim, que é o nosso percussionista. É o seu percussionista do Biquíni Cavadão. Quem está me acompanhando aqui no violão, é o Clodo Alto, que foi guitarrista do Capim Cubano, o Lula na bateria, também é ex-Capim Cubano, o Jeff do karaokê do Atol, que muita gente conhece, é nosso baixista, a gente tem Arnold, da Classic Band, nos metais, então a banda foi formada... É uma mistura de Biquíni Cavadão com Capim Cubano e Classic Band. Tudo o que eu faço, a gente busca fazer com... Devia ter trazido o Ronaldinho, é meu amigo, é amigo de Cone. Ronaldinho, acho que está em Capina Grande, eu até convidei ele. Mas não quis. E aí, eu trouxe o violão para a gente não fazer em playback, a gente fazer ao vivo. Vamos fazer um voz violão, depois você faz a performance com banda e coisa. Fique à vontade. Felipe Rossi, é um personagem, é uma personagem de Felipe Galdêncio. Felipe Galdêncio é empresário, como eu disse, já esteve aqui no programa, é consultor de máquina, mas ele, após cantar para a mãe e para a família, e vazar na internet, viralizou, viralizou, e agora vamos ouvir para quem está no rádio e assistir para quem está nas mídias digitais, ele... Vamos passar logo o violão? É impossível imitar a voz do Reginaldo em si, porque é inconfundível, né? Mas vamos tentar aqui com vocês, vou chamar aqui... Marcelo, dá para botar o violão no retorno? O violão. O Felipe Rossi. O violão no retorno. Aumente o retorno do violão. Vamos fazer um acústico aqui para vocês. Vocês conhecem muito bem essa canção. Lembro com muita saudade Daquele baileiro Onde a gente cantava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo Era se abraçar Vocês sabem essa música? Você de laquê No cabelo Vestido rodado Aquelas anáguas Com todos babados E você se sentava Só para me mostrar Canta, Béssio! O homem é espetacular! E tudo que a gente cantava Eram três, quatro cubas Eu, a raposa A pequena Era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me agraçar Quando? Quando a orquestra cantava Beixa-me muito Eu lhe apertava E olhava o seu busto Dentro do copete Querendo pular Você é todo cheiroso Alacarta E você é Chanel Eu era um menino Que fazia um papel De um homem terrível Só para te guardar Vocês cantando É melhor do que eu E tudo que a gente cantava Eram três, quatro cubas Eu, a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Vocês são A minha vida Aê Vamos Cadê as palminhas? Aqui é a palhinha Viu dessa? Treinou bem Treinou Bacana, né? Bacana, né Adriana? Bacana, Felipe Mas qual é a Daqui a pouco Ele vai fazer O bando Agora Agora é a capelinha, né? Agora é o que a gente chama É acústico Felipe Rossi Acústico Só lembrando Felipe Rossi vai estar em todas as plataformas digitais No Deezer No Spotify Já está no palco MP3 Quem quiser escutar O tributo completo Pode ir no palco MP3 E escrever Felipe Rossi Felipe com E Que todo mundo erra Viu, Clodoaldo? Vamos cantar mais uma Uma canção Essa canção É uma canção que fala das levianas do Brasil Começa aí, Clodoaldo O homem é bom O homem é espetáculo Eu te amei Me entreguei Do jeito que o Décio jamais se entregou É isso aí Amor igual o teu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Um abraço pra Patos Pra Souza Cajazeiras Porque você Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama Leviana Vou ficar em pé aqui, viu, Décio Hoje é dia da pena Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Esse é fera Nós cantamos clássicos Do Rossi E todas as músicas Que o Rossi cantava também No seu Um dos últimos DVDs Que chamou-se Cabaré E vamos cantar uma música Que Bruno Marrone cantou Né Chamada O Vidro Fumê Que foi a história da música Eu tô falando Porque tem muitos jovens Que estão aqui E às vezes A interpretação da música Que é forte O cara Soube que a mulher dele Estava traindo ele E ele pegou no flagra Troca mais uma Que eu não vou tomar todas Eu queria fazer uma pergunta Pode dar uma pequena Esse repertório Você Teve inspiração Né De compor Na mesma Com a mesma Na mesma vibe Que a maioria Né Consome as músicas Do Rossi Ou seja Depois de uma dor do cotovelo O chico O popular O Rossi Tem uma frase Assim na cabeça Rossi tem uma frase Interessante Que diz assim Do porteiro Do prédio No seu Alckman Ao desembargador Escutando no seu iPad Depois do chifre Todos São iguais O diploma Cai Na parede Atenção paraíba Estamos aqui Com Felipe Rossi Ao vivo Nos estúdios Da Rede 360 News E vamos continuar Marcando que o povo Quer o show De Felipe Galdencio Que agora Que nas sextas-feiras Vira Felipe Rossi Qual é a próxima Você sabe que o Rossi Era chato Com Instrumentação Com harmonia Então dó maior Por favor Essa vocês conhecem O telefone É manônimo Com a voz disfarçada Falou que eu estava Sendo traído Cadê o coxinha? Eu nem quis acreditar Pensei que era Só um sonho Mas no fundo Do meu peito Já desconfiava Dessa minha sorte No calor de um momento No calor de um momento Rodolfo dos Carros Bem empresário Esse levou um chifre Quase em pena Viu? Fui atrás Na busca da verdade De um segredo Senti meu corpo Estremecer Olha agora Adécio Na hora Que te vi Entrando No carro do Ídalo Com vidro Fumei Quando você Chegou em casa Eu te tratei Naturalmente E quando Fez amor Comigo A noite inteira Lentamente Foi a canção Da despedida Foi a verdade Diferente E foi a última Noite de amor Da gente O cara pegou A mulher no flagra Amava ela E fez amor Pela última vez Nesse caso Nesse caso Específico Você se inspirou E no seu empresário Rodolfo dos Carros Rodolfo Quando tinha Seus 17 anos Ele levou um chifre E até hoje É um corno Inconformado Porque você sabe Que uma vez corno Sempre corno E essa música Que eu vou cantar Agora O Rossi Ele criou Em 1986 Estourou novamente Em 1995 Eu decoro Até isso Eu sou fã Do Rossi Mesmo E o Rossi Ele fez Essa música Para mostrar Que um homem Levou um chifre Foi a um bar Tomou todas E disse a todos Que era um corno Apaixonado Garçom Todos vocês Conhecem essa música Cantem comigo Vocês cantando É melhor do que eu É menor Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas De casos De amor Quero ver todas As cidades Cantando com Rossi Garçom No bar Todo mundo É igual Meu caso É mais um É banal Mas preste atenção Por favor Esse é fera Saiba que o meu Grande amor Hoje vai se casar Deixou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração Minha amiga Lígia Tá tirando uma foto Vamos tirar uma foto Depois E pra matar a tristeza Só me exativar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Um grande abraço Felipe Ross Olha aí 13h42 13h42 Eu vou fazer o seguinte Eu não vou nem botar intervalo agora Eu vou deixar o seguinte Vou deixar correr solto No final Eu peço ao garotinho Que ele Dê uma brechinha pra gente A gente bota o break no final Pra gente ganhar esses 8 minutos Você vai continuar Felipe Rossi Nessa versão Acústica Ou você quer já Mais pra frente Décio Você sabe que eu não sou Homem de cantar De playback Certo Eu gosto de cantar ao vivo Mas a gente faz o seguinte Nós vamos colocar O CD do Rossi Pra cantar Que é você cantando Que sou eu cantando A gente bota o CD do Rossi Pra cantar E quem quiser acompanhar Vai estar nas plataformas Já está no palco MP3 Só colocar PalcomMP3.com.br Inclusive eu já disponibilizei Pra editora do portal Do blog do Dessa Yasmin Todas as faixas Pra ela fazer uma matéria Ela vai botar Esse seu show ao vivo E dentro da matéria Vai soltar Os MP3 Pra quem quiser já Baixar Sim, até porque É uma música pequena São músicas que falam de amor Hoje a gente sabe Que as músicas Que estão surgindo por aí Não falam tanto de amor E o Rossi É aquela música Pra que você possa Sofrer, roer E se apaixonar Muito mais Por o amor que você tem E te digo mais Rossi era o advogado Das mulheres O Rossi não magoava As mulheres O Rossi era Defensor das mulheres O homem Precisa sempre Dar todo o carinho Do mundo a elas Mulher merece Um cartão de crédito Limitado E amor todos os dias Vida longa Se não Você vai levar um chifre Ou vai cantar Essa música Pra ela aqui Vai cantar agora Berson Ou vamos chamar Vai chamar Vai trazer com playback Uma com playback Vamos tentar Qual a música Pra eu saber Qual é a música Que você quer cantar A que tá lá Raposa e as uvas Não sei nem Quase que a produção Pode ser Raposa e as uvas Raposa e as uvas Marcelo Eu não sei se eu vou ter Eu acho que é a primeira lá Né Marcelo Raposa e a raposa Solta aí Solta Não sei se eu vou ter aqui O retorno Mas vamos lá Vai ter lá em cima Vai ter Tá lá em cima Solta com o retorno pra ele Ok Só lembrando que essa música É o faroeste caboclo do Rossi É muito longa Então não vamos cantar toda Tá bem Raposa e as uvas Vocês conhecem Queria mandar um abraço Pra todas as cidades Do nosso estado Paraíba com muito orgulho Cantem comigo Lembro com muita saudade Daquele baile Onde a gente cantava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo Era se abraçar Você de laque no cabelo Vestido rodado Com todas as anáguas Com todos os babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo E tudo que a gente transava Eram três Vocês cantando Eu a raposa Você era a chuva E eu querendo Seu beijo roubar E por mais que o Décio Se esquivava Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Orquestra Quando a orquestra cantava Peixa-me muito Eu te abraçava Você gostou dessa, pequena? Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso Alacarta Você é Chanel Eu era um menino E fazia um papel De um homem terrível Só pra te guardar Vocês cantando E tudo que a gente cantava Eram três, quatro cubas Eu a raposa Você era a chuva E eu querendo Seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia Décio Você conhece, Décio Vamos a um rápido intervalo comercial, Marcelo Vamos a um rápido intervalo comercial Pra Felipe Rossi Porque Felipe Rossi Que é Felipe Rossi Toma sempre uma lapadinha No intervalo Vamos ao break Daqui a pouco a gente volta Vamos faturar Já já voltamos A informação por todos os ângulos 360 graus Um giro completo pela notícia 360 graus A informação por todos os ângulos Vai arriscar Ficar sem alta segurança Enquanto todo mundo está em casa Contrate o serviço De portaria virtual Da PlanServe Uma tecnologia exclusiva Que dispõe de portaria monitorada A distância Sem necessidade De porteiro físico A solução moderna Para quem quer mais segurança E diminuir custos E agora com portaria Telepresencial Põe a segurança Em primeiro lugar Com quem entende do assunto PlanServe 3225-4663 Acesse PlanServeRH .com.br A São Brás Comemora 70 anos Com a promoção Sabor de Prêmios São 10 carros E um apartamento Mais de 1 milhão de reais Em prêmios A cada 4 produtos Cadastrados No site da promoção Você ganha Um número da sorte Para concorrer E tem mais Cadastrando qualquer café São Brás Você ganha um número extra Olha só quanta chance Comemore com a gente Os 70 anos da São Brás Participe da promoção Sabor de Prêmios Eu tô sentindo Que você tá com sorte Aniversário solidário Óticas de Nis Você pode participar Dessa grande campanha Das Óticas de Nis De Santa Rita E Bahia Moando 2 quilos De alimentos Não perecíveis E ainda adquirir Produtos e serviços De altíssima qualidade Com preços Pra lá de especiais Confira Óculos de grau completos Com lentes monofocais Antirreflexo Ou multifocais Incolor Por apenas 10 vezes De 29,90 Lentes monofocais Fotossensíveis E antirreflexos Por apenas 10 vezes De 19,90 Tratamento antirreflexo Integramente grátis Nas compras As suas lentes Multifocais De qualquer marca Ofertas E solidariedade Na maior e melhor Rede de óticas Do Brasil Please Fala com a Diniz Em Baiana Avenida Liberdade 3702 Centro Ou pelo Dinizap 991-13-9696 Em Santa Rita Na rua Sequeira Campus Número 36 Centro Ou pelo Dinizap 993-15-1115 Lima Tavarejo Supermercado Promoção Todos os dias Variedade Em produtos Para sua mesa Melhor preço Da cidade Espaço amplo E climatizado Equipe capacitada Para melhor Lhe atender Aceitamos Todos os cartões Destaques Como esses Só no Lima Tavarejo Supermercado Avenida Flávio Ribeiro Coutinho Em frente ao Terminal Rodoviário Centro Santa Rita Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Coutinho Conheça uma de nossas lojas E saia do aperto Hoje mesmo Help Santa Rita Avenida Flávio Ribeiro Coutinho Setenta e dois Centro Vizinho ao Banco do Brasil Trinta Trinta e três Cinco oito Três oito Trinta Trinta e três Cinco oito Três oito E Help Baier Avenida Liberdade Três mil Seiscentos e cinquenta e cinco Em frente ao Banco do Brasil Trinta e dois Trinta e dois Dez doze Trinta e dois Trinta e dois Dez doze Na hora H Tá pensando em construir Tá pensando em reformar Atacadão Freire Pesso baixo como aqui não há Atacadão Freire Atacadão Freire Material de construção É no Atacadão Em Santa Rita Praça Antenão Navarro Antiga Praça da Rural No centro Atacadão Freire Quer aparecer Se você quer aparecer Grande público com BC E seu produto oferecer A todo mundo A Caju Conecta tem a mídia certa Para a sua empresa Publicidade em ônibus Incluindo wi-fi Taxi E mídia humana Quer aparecer Anuncia aqui Caju Conecta Tone nove 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 um cinco meia sete três oito um Comercial Caju Conecta ponto com ponto BR Chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus Criada por cientistas da Unicamp A máscara é de um tecido especial Produzido com micropartículas de prata Com aplicação de nanotecnologia E que mata o vírus da covid por oxidação em um minuto E garante o máximo de proteção Corra e compre a nova máscara Preserve sua saúde Proteja sua família e seus funcionários Não deixe que o vírus pegue você Procure a Asa Branca Confecções pelo zap Oito três nove oito um meia nove quatro três dois oito Máscara especial que mata a covid Asa Branca dos cientistas para você A máxima proteção Vem cantar a sua marca Cante com a nossa voz Para aparecer pro mundo Cante, conte, conte, conte com a voz Sua marca corregional A sua música precisa ser Seja da bomba, viola, pandeiro O Brasil inteiro precisa conhecer Se o negócio está começando Ou se é mega power pop star A gente joga estilo e melodia A gente cria pro mundo Vem cantar Vem cantar a sua marca Cante, conte, conte com a nossa voz Para aparecer pro mundo Cante, conte, conte, conte com a voz Vox Audio Estúdio Tecnologia a serviço da criatividade Quer ficar bem informado? Ser atualizado o dia todo Com notícias quentinhas Bem apuradas e analisadas Com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba Blog do Dércio Digite Dércio.com.br A verdade no lugar de sempre Quem quer está sempre muito bem informado E por dentro das últimas da política Sabe que o blog do Dércio é o lugar Blog do Dércio Digite Dércio.com.br A verdade no lugar de sempre Se você ainda não colocou a segurança em primeiro lugar Procure quem entende do assunto A PlanServe atua desde 2003 Com a melhor infraestrutura de segurança eletrônica Com vídeo mapeamento e central de monitoramento 24 horas Portaria virtual O mais moderno sistema de segurança de baixo custo E na terceirização de diversos serviços Para performance da sua empresa e condomínio Escolha quem faz a sua vida mais segura PlanServe Fone 3225-4663 Acesse PlanServeRH.com.br 360 graus A informação por todos os ângulos Nunca o rádio foi tão longe Mergulhou tão fundo E revelou tanto 360 graus Um giro completo pela notícia 13h55-5663 Finalzinho do programa A gente vai terminar bem Hoje Nós estamos recebendo aqui O empresário Felipe Galdezio Fazendo uma performance De Felipe Rossi Um cover Fantástico Espetacular De Reginaldo Rossi Olha Eu recebi aqui Centenas de mensagens De amigos De desembargadores Juízes Prefeitos Empresários Empresários Novos fãs Minutos Eu queria agradecer O músico Clodoaldo Ex-guitarrista de Capim Cubano Clodoaldo Aqui já foi pro Faustão Aqui já foi pro Jô Soares Clodoaldo Muito obrigado Ali a Dudu Rodolfo Rodolfo Um abraço pra você Muito obrigado Vamos agora Felipe O pau que é seu O microfone As luzes As lantejolas A luz negra Soube que você comprou Até uma limousine Você vai fazer esse show E vai viajar o Brasil Na verdade eu não comprei Os amigos compraram Uma limousine Tá reformando Uma limousine velhinha Pra você chegar com ela Pra chegar nos shows Com a limousine Você pretende fazer Uma série de shows Quando acabar a pandemia Lógico É uma paixão Eu gosto É um hobby Inclusive eu vou me despedindo aqui Dizendo se você tem uma paixão Se você tem um hobby Faça Realize Porque as vezes Quando a gente vai fazer algo diferente Chamam a gente louco Mas os loucos realizam E os normais só assistem Minha ideia Com vocês Pra finalizar o programa Até segunda-feira Pra quem nos acompanha Em rede estadual E até daqui a pouco Às 17 horas Pra quem nos acompanha Na região metropolitana Pela 100.5 Daqui a pouco Às 17 horas De novo Eu vou reprisar Na íntegra Esse espetáculo aqui Protagonizado Pelo meu amigo Felipe Galdeiro Deus te ilumine Viu Felipe Você é um jeito Obrigado meu amigo Felipe Rossi Se você tem um homem Que te maltrata Que não te respeita Olha pra ele E canta essa canção Vocês conhecem Canta comigo O homem é bom O homem é espetáculo Canta Não chores mais Não sofra assim Porque eu posso te dar Amor sem fim Ele nem pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar E até chorar Não chores Um grande abraço Querida Pra mim vem Não sofra Não pense Não chores mais Meu bem E não chores mais Meu bem Não chores mais Meu bem E essa saideira Eu vou fazer E quando eu fiz Essa música Eu Quando eu tinha 18 anos Não existia droga Nas escolas Quando eu tinha 18 anos Não existia droga Nos carrinhos de pipoca Quando eu tinha 18 anos Em vez da cocaína Eu cheirava O sovaco Das meninas Vamos cantar Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Larque todo esse amor Para o rapaz Dá vergonha de dizer O que diz Tem alguma mulher escutando a raido Que seja essa pessoa Dizem Que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o Rodolfo dos carros Em plena lua de mel Um grande abraço Para vocês Nos encontramos nos palcos Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair Clodoaldo Em plena lua De mel Um grande abraço Felipe Ross A informação por todos os ângulos Todos os ângulos E vocês Vam De mel